Música Música Hoje assim, só com você, eu adoro na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai, que casa batia Nossa, mas é boa, seu cedinho Eu me diverti, meu amor Pode mais correr toda essa dor Parece um beijado Pra completar ainda a dor Esse beijado Como eu vou te Eu tô na pior Eu tô só Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só Eu tô na pior Vem, sai, 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 eu tô na pior Carreirinha de falta Eu vivo aqui no piseiro, tá com nós Tem alguma avionceira aqui? A avionceira, avionceira Salta pra ela, Zé E a balada ela fica louca Sa, 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 sa Chega o irmãozinho Tô fazendo morada E joga o tapete vermelho Pra ela passar E hoje ela vai pra outra Fica louca, só pra relaxar Se tiver balada é só te amar Chega acompanhada com suas amigas Na festa, ela faz A noite promete Vai começar a aventura Ela é top, ela é passar Uma cena por onde ela passa Vai E rola a cena por onde ela passa E naquele ponto que vem A frente é a linha do pé Sempre se destaca Amanhã vai rolar E a cabeça abriu, Zé Do Reciclo Um, dois, dois E rola a cena por onde ela passa Oh, 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 oh Bom dia Faz essa dele Vai começar a relaxar E se tiver balada é só te amar Se tiver balada é só te amar Se tiver balada é só te amar Vai começar a aventura Porque ela é top, ela é massa Trabalada é no fim E se tiver balada é só te amar E se tiver balada é só te amar Viver a cena por onde ela passa E se tiver balada é só te amar E se tiver balada é só te amar Amanhã vai rolar E se tiver balada é só te amar A lua bilha É uma loucura, é uma loucura 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 É uma loucura É uma loucura, é uma loucura É uma loucura, é uma loucura Obrigado.